GM Produções Pesadão Vendo o passinho do UFC Se liga no papo reto que eu mando pra você Poliana Botelho é o terror do UFC Se liga no papo reto que eu mando pra você Poliana Botelho é o terror do UFC Se liga no papo reto que eu mando pra você Poliana Botelho é o terror do UFC No tatame de esculacha, de te deixar de joelho Que guia é pro mundo, polia na botelho Gê, mirou de sorte, pesadão Vem no passinho do UFC Vem no passinho do UFC Vem no passinho, no passinho, no passinho do UFC 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 Vem no passinho do UFC Vem no passinho do UFC Pesadão